Olá pessoal, sextou e com o programa de tudo um pouco diretamente do consultório da maravilhosa doutora Carol Assis. Nós vamos falar, gente, sobre um procedimento, ou seja, um protocolo que ela criou que você rejuvenesce 10 anos em 4 meses. É isso mesmo, confira. Música Que é o consultório da doutora Carol Assis. Sim, muito prazer, revela. Prazer é todo meu. Que bom. Menina, eu vim aqui pra saber sobre esses 4, não, não é 4 anos não, gente, é 10 anos mais jovem. O que é isso? Em 4 meses você fica 10 anos mais jovem. Que procedimento que é esse, Carol? 10 anos mais jovem em 4 meses de tratamento. É isso mesmo. É por isso que a gente tá aqui novamente, porque essa menina depois tem mais de 4 anos já, tá? Ela... Não vamos sentar pra gente conversar, que é muita coisa, bora. Vamos sentar. Bom, já estamos aqui sentadinhas já, que vai poder bater esse bate-papo maravilhoso, pra descobrir tudo a respeito, gente, desse tratamento que tá bombando aí no Instagram. Não sei se vocês estão vendo, acompanhando a Carol, porque 10 anos mais jovem, 4 meses de tratamento. O que que é isso? Que tratamento que é esse? É um tratamento só? Ou é uma junção de tratamentos? Explica pra gente, Carol. Eu estou ansiosíssima pra saber, quero participar, viu? Perfeito. Eu vou te explicar tudo tintim por tintim. Então, bora lá, conta pra gente. Então, é o seguinte, Sandra. O tratamento 10 anos a menos em 4 meses, ele funciona da seguinte forma. Primeiro, a gente vai avaliar quantos anos a paciente tem. Porque eu preciso ver quais são os pontos de envelhecimento que essa paciente tem. Depois a gente monta um protocolo individualizado de acordo com as fases de envelhecimento. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem 7 pontos de queda da face. Começa pela sobrancelha, depois vai pra olheira. Baixou a olheira, vem o bigodinho chinês. Depois do bigodinho chinês, vem o jaws, vem o cantinho da boca. E vem também a queda da pontinha do nariz. Cada um desses processos, eles geralmente acontecem numa certa idade. Por isso é que o protocolo são vários procedimentos dentro de 4 meses de tratamento pra gente conseguir um rejuvenescimento de 10 anos. Carol, então é um procedimento bem personalizado e que pode começar a partir, vamos supor, dos 30 anos de idade. Porque uma mulher de 30 anos e uma mulher de 40 anos tem um envelhecimento diferente da pele, não é verdade? Tem, tem sim um envelhecimento diferente. A diferença de uma mulher de 30 pra 40 anos de idade tá praticamente começando pelo colágeno. Pra via de regra, a partir dos 25 anos a gente começa a perder colágeno. Primeira coisa que a gente perde é colágeno. Depois a gente perde gordura, depois a gente perde músculo e por último a gente perde osso. Por isso é que conforme a gente vai envelhecendo, essa cavidade oral ela vai adentrando. Vamos imaginar uma velhinha, né? Uma velha... Não é assim que ela fica? Porque a cavidade oral ela vai entrando pra dentro. Isso acontece por conta dessas perdas que a gente tem. Então uma mulher de 30 anos ela já tem perda de colágeno. Uma mulher de 40 ela já tem perda de colágeno, de gordura e também uma flacidez muscular. Então a gente precisa restabelecer em zonas diferentes, em profundidades diferentes e repor esses tecidos. Por isso é que a gente tem que avaliar primeiro a idade e quais os fatores de queda de cada paciente. Por isso é um procedimento bem personalizado mesmo, Carol. Já põe com cada idade, com cada caso, não é verdade? Exatamente. Então o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar porque assim, existem mulheres que começam a prevenir o envelhecimento mais jovens. Exatamente. Então quando elas são mais jovens, elas vão chegar a uma certa idade com um tecido estruturado. Se você demora muito a começar a tratar, você chega, por exemplo, aos 50 anos com quedas acentuadas. Então é diferente a gente tratar uma paciente que já vem prevenindo o envelhecimento desde os 30 e você tratar uma paciente que nunca fez nenhum procedimento estético e chega aos 50. Normalmente as pacientes vão precisar de cirurgia plástica com o passar dos anos, independente se elas começarem a fazer ou não procedimentos estéticos. Só que o que a gente consegue fazer? Retardar essa necessidade e se manter mais jovem e de uma forma natural. Porque eu preconizo a harmonização natural, não é harmonização facial. É a gente pegar as características naturais e individuais de cada paciente para manter o rosto dela de uma forma estrutural. Ah, inclusive, colocar para quem estiver assistindo, o meu antes e depois de 10 anos atrás. Para as pessoas verem o quanto a gente consegue manter a jovialidade de forma natural. E assim, as pessoas estão buscando muito isso hoje em dia. A gente vê que tem muitos artistas, vamos falar de artistas que é mais fácil, né? Que todo mundo está na mídia para todo mundo ver, que está tirando essa harmonização facial. Hoje em dia não se usa mais a harmonização facial. É o que você falou, é o gerenciamento de envelhecimento, é o cuidado, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Porque o que é a diferença entre harmonizar e prevenir o envelhecimento? Se a gente for pegar uma menina, uma mulher de 20 anos de idade, a gente vai prevenir o quê? Ela nem começou a envelhecer. Então, nesse ponto, a gente pode pegar características que ela tem e harmonizar a face dela. Por isso é que você vê essas transformações em gente mais jovem. Quando vai envelhecendo, você vai mais deformando do que harmonizando. Então, se a gente pegar, por exemplo, alguns famosos, a gente vê que a utilização em excesso de ácido hialurônico provocou, foi uma desarmonização. A gente pode citar, por exemplo, a Sheila Carvalho, a gente pode citar a Flávia Pavanelli, a GK, o próprio Eliezer, que é masculina, né? Uma harmonização. O Lucas Lucco também, né? A Gabi Martins. São famosos que o que eles fizeram? Eles colocaram tantos produtos que eles passaram a não se reconhecer. E isso deixa a pessoa desconfortável, ela não se reconhece. Provoca uma alteração no rosto que, de certa forma, incomoda. Então, a minha intenção é prevenir o envelhecimento mantendo as estruturas naturais, para que a pessoa se olhe, se identifique, se reconheça, mas se reconheça mais jovem. Na luta contra os terríveis ratos e todas as fragas urbanas, não deixe por menos, chame a número um, basta rosa. Seu problema é com a dona baratinha, ou contra um exército de poligas, não deixe por menos, chame a número um, basta rosa. Trinta, nove, um, cinquenta, cinquenta, chame a basta rosa. Trinta, nove, um, cinquenta, cinquenta. Basta rosa. Vou falar agora desse negócio mais jovem. Bom, vamos me analisar, então, aqui. Porque você falou que você tem vários produtos aqui, inclusive, que você utiliza, né? Nessa, não é, nessa harmonização, nesse gerenciamento de envelhecimento, né? Por exemplo, então, o meu caso aqui, que eu tô com 43 anos, que estamos aqui ao vivo, a cores aqui agora. O que que eu, por exemplo, coisas que me incomodam, por exemplo. Eu tenho maquiadinha de sobrancelha, que uma é mais alta do que a outra. Olheiras me incomodam. Já o Joel, o Joel aqui já tá me incomodando também. E, às vezes, o sorriso meio torto, sabe? Que eu sei que isso conserta com Botox. Isso aí, garota. Você acha que eu não te acompanho, não fico lá te assistindo, né? Ela fala tudinho, ela me dá, ela me faz, gente, ela faz uma, vamos dizer, uma consulta já comigo ali no direct. Diz que é bom ser a amiga de doutoríssimas. E detalhe, essa consulta que a gente fala que é uma avaliação online, ela é gratuita. Então, quem quiser fazer uma avaliação online, é só entrar lá no meu perfil, que depois eu vou passar. Doutora Carol Assis, ponta estética, que eu faço a avaliação online. Me manda a foto, a gente avalia o rosto e eu mando tudo que a pessoa tem, tudo que ela precisa fazer pra melhorar pontos de envelhecimento. Bora se avaliar na cadeira e mostrar o que a gente tem que fazer? Bora. Como assim? Nem de ontem. Tá, tá, tá. Bora lá. Bom, então estamos aqui. Quantos anos você de casa acha que eu tenho? Quantos anos, Carol? Excelente pergunta. Vamos começar com a minha cadeira, as mais jovens. É, eu vou, se eu falar... Como você consegue, você me avaliando a minha pele. Ótimo, avaliando você... E se ela me dá, avaliando daria quanto? Isso, avaliando você, de olhar, você tem 35 anos. Eu amo essa mulher, gente. Gente, eu tenho 33, eu tenho 43, eu tenho a realidade aqui agora. Eu tenho 43. Bora lá, então. O que a gente precisa? Vou te falar o que incomoda. Tá bom. Olheira, esse, o bigote desde um pouquinho, aqui, ó, aqui de baixo, e esse buraquinho que tem aqui no queixo. Isso. Essas são as coisas que me incomodam. E também o botox, eu tenho uma sobrancelha, um lado mais alto que o outro. Acho que todo mundo tem isso, né? Tem, exatamente. É normal. Então, assim, quando o botox vem assim, fica gritante, essa aqui é mais caída, tá vendo? Uhum. Até que eu subi, ah, olheira, né? Que aí vem as espécies de galinha e tudo mais. Então, assim, ah, e aqui, ó, o nerfetite também, que quando eu converso, ah, o platismo. Isso, olha aqui, gente. O que a gente pode fazer? Então, é o seguinte. Vamos lá. O processo de envelhecimento, ele acontece de cima pra baixo, tá? Então, a primeira coisa que cai no processo de envelhecimento é a sobrancelha. Então, começa a queda da sobrancelha, depois vem a queda da olheira. Por isso é que a maioria das pessoas fala, ah, eu tô envelhecendo, eu tô ficando tão cansada, porque aqui vai caindo. Automaticamente, a hora que cai aqui, olha só seu bigode em chinês marcando. Ressalta, né? É, ó, tá vendo? Ele veio pra cá. A gente perde duas coisas. A gente perde o colágeno e perde a gordura da bochecha. Então, pensa num neném. Todo neném, ele é bochechudo. Então, toda... Pega a gordurinha do bem, né? Exatamente. E as pessoas que têm um pouquinho mais de gordura, você vê que elas se mantêm mais jovens, porque a gordura é um tecido de preenchimento. Quando as pessoas emagradas, inclusive, parece mais que a gente... Exatamente. Uma Maraísa. Isso. Uma Maraísa, era a Maiara. A Maiara. A Maiara. O efeito Ozempic, o efeito bariátrico, o efeito emagrecimento de forma rápida, perde o colágeno e a gordura de uma forma que o seu organismo não tem tempo suficiente pra repará-lo. Então, é por isso que você vê que as pessoas que emagrecem de forma mais rápida, tem esse efeito de queda mais acentuado. O que você faria, Guilherme, então? Então, no seu caso, o que a gente faz? O Botox pra corrigir a assimetria de sobrancelhas, tá? Eu não gosto muito elevada também, aquela sombrancelha Nike eu não gosto. Isso. No processo de gerenciamento, a gente vai avaliar cada paciente. É claro que tem gente que gosta dessa sobrancelha mais elevada. Eu prefiro uma sobrancelha onde você tenha movimentação, mas que quando você movimente, não tenha rugas, tá? É isso. Uma outra coisa que a gente vai fazer também. O seu sorrisinho, ó, sorri. Quando você fala, você tem um rebaixamento do músculo do ângulo da boca, tá? É isso mesmo. Um puxo mais esclavo, que puxa muito, né? Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente faz uma pequena aplicação nesse músculo aqui, que é o abaixador do lado inferior. Aqui é o abaixador do ângulo da boca, que é o que deixa aquela boquinha assim, pra baixo. Quando você tá emburradinho, é o abaixador do ângulo da boca e o do lado inferior. Então, de um lado, o seu abaixador, ele abaixa mais. Isso, quando você sorri, você puxa. Ou quando você conversa, você vai puxando. É uma característica individual. Então, o que a gente faz? Tem gente que incomoda, tem gente que não incomoda. Então, a minha abordagem é perguntar, se isso te incomoda, a gente consegue corrigir. Gente, isso é possível corrigir. Com toxina motulírica. E aí, outra coisa que a gente pode fazer, o seu narizinho é um pouquinho mais proeminente. Então, o que a gente precisa? No seu ângulo de perfil, seria interessante você ter um queixinho. Porque olha a hora que eu projeto o queixinho aqui, o tanto que você já melhora essa angulação. Certo. Só que pra fazer esse queixinho, uma das queixas suas também, é o seu ponto de marionete. Porque você tá vendo que tem um afundamento aqui. Isso, e aí faz até um buraquinho aqui assim, ó. Isso, isso aqui é perda de contorno nessa região. Isso aqui vai acentuando a papadinha. Então, a gente preenche aqui, preenche aqui, joga pra frente e isso acaba diminuindo um pouco esse efeito. E eu não vou mudar a cara? Não. Não vai ficar bonita da vida, não? E pra finalizar, pra melhorar até o contorno, a gente vem no platisma, porque é ele que vai puxando o seu rosto pra baixo. Exatamente. Então, essa perda de definição de contorno que a gente tem aqui, é por causa desse músculo aqui, ó. Que puxa, não é muito gosto, mas puxa mesmo. E quando a gente aplica a toxina aqui, ele vai esticar isso aqui, ó. Então, ele melhora o contorno e estica essas linhas do pescoço. Então, assim, no meu caso, o que eu vou precisar de preenchimento e o que eu vou precisar de Botox? O que você sugere? Eu sei que vai ser quatro meses isso. Isso. A gente começa primeiro com Botox. Sempre começa com Botox, porque o Botox, ele vai dar resultado. Então, se você começar com o bicho moador de colágeno, você vai ficar decepcionada. Porque o bicho moador demora três meses pra começar a fazer efeito. Então, às vezes o paciente vem, ah, eu quero fazer. Faz Botox, você vai sair daqui com resultado. Certo. Depois do Botox, o que a gente vai fazer? A gente vai vir fazendo nos pontos estratégicos preenchedores. Então, seria um ml, mais ou menos, pra cá, tá? Um pouquinho de ml, se estiver te incomodando, pra gente distribuir nas olheiras. E assim, você é linda, maravilhosa. Não precisa de muita coisa, não, gente. Já tem 35, vai ficar com cara de 25. Ah, então, gente. Gente, a gente é maravilhosa, tá vendo? Essa daqui já é por cima, então. Eu já faço o meu estímulo de colágeno. Eu me estimulo duas vezes por ano. Por isso é que você tem... Ó, tá vendo isso aqui? Isso é teste de pinça. Isso é colágeno. Viu, gente? Compre colágeno. Aos 40, a gente compra o colágeno. Não é isso, Carol? É, e não compra o oral. É, o oral não funciona. Não adianta. É de colocar. Bem lembrado. Então, é isso. Então, meu caso, isso não é muita coisa, assim. E você vai dividir isso em quatro meses, né? Quatro meses, exatamente. Pra gente ir acomodando o produto e vendo o resultado passo a passo. E o melhor estúdio não vai mudar minha cara. Porque eu gosto, não gosto nem de pintar o cabelo, gente. Eu gosto de ser eu mesma, que eu sou dessas, entendeu? Você me reconhece, mas eu fico louco, vou deixar todo mundo doido. Exatamente. Então, vamos acompanhando a transformação. Bora lá, então. Bom, voltando aqui agora, depois dessas dicas maravilhosas, a consulta que muitas pessoas em casa, com certeza, vão se identificar com alguns probleminhas que eu tenho, que a gente resolve aqui com essa doutoríssima, viu? Eu queria que você falasse pra gente o que mais você oferece aqui na sua clínica, porque você começou como, né, master em sobrancelhas, gente. Inclusive, ela faz remoção também, tu removeu a minha. Mas hoje você tá especializada, né? Isso, formado, você é uma farmacêutica, esteta e maravilhosa, inclusive, atende médicos, viu, gente? Conta pra gente o que você oferece aqui no seu consultório hoje. Aqui na clínica, a gente tem todos os tratamentos estéticos injetáveis do protocolo de rejuvenescimento. Tem tratamentos também de pele, como limpeza de pele, design de sobrancelhas. A gente tem também agora, inclusive, eu fiz harmonização facial nele, o doutor Cauê. Quem não conhece, entra lá no meu Instagram, que eu vou mostrar, inclusive, a foto do antes e depois dele. Doutor Cauê, cirurgião gástrico, atende aqui no consultório também. E pra quem não conhece, aqui a gente tá no New Business Style, na Avenida Deputado Jamel Cecílio, em Goiânia, no Jardim Goiás. E o nosso Instagram, o meu Instagram é doutora.caroacis.estetica. Gente, nossa história é super bem localizada aqui. E eu, como disse, é uma clínica completa, você vai se tratar bem. E olha, gente, vocês estão vendo aí os resultados, onde depois a gente tá mostrando pra vocês, né? Essa bichinha tem a mão boa, viu? Eu vou fazer meu Botox, inclusive, com ela. E vou ficar 10 anos mais jovem, hein? Né? Carol, obrigada. Eu fiquei, assim, muito feliz de estar aqui com vocês, acompanhando o seu crescimento profissional, porque se tornou uma profissional maravilhosa. E como eu disse, médicos estão fazendo procedimentos com ela, tá? Eu super confio e surpreendico mesmo. Sucesso pra você. Com certeza voltaremos aqui com mais novidades, porque essa menina não para. Cada vez ela tem uma novidade. Todo ano ela tem uma novidade aqui, né, Carol? Muito obrigada. Eu que agradeço. E pode voltar sempre. Agora, como paciente. Até o nosso próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Seu motor a diesel, caminhão, ônibus, tratores e geradores. Distribuidora dos fabricantes MWM e Perkins. Trabalhamos com as marcas SPAL, KS e Rio Solense. Motor Tem, conta com a linha de motores completos e parciais, profissionais especializados com as melhores soluções. Ligue e faça seu orçamento. 62-4009-8888. Motor Tem, mais uma empresa do grupo Trator Tem. Pessoal, vocês viram que fantástico que esse procedimento, doutora Carol Assis, eu já quero fazer, já me avaliou ali, eu já vou fazer o meu, porque eu quero ficar 10 anos mais jovem mesmo. E o melhor de tudo, sem pesar o rosto, sem mudar a sua fisionomia, que é o mais importante. Hoje em dia, o que preza é gerenciar o envelhecimento. E eu super indico a doutora Carol. Quer rever essa matéria? Quer mostrar pra amiga, pra mãe, pra irmã, pra todo mundo? Gente, então corre e acesse o nosso canal no YouTube. Lá você assiste esse programa e todos os nossos programas. Ficamos por aqui. Conta com a sua audiência semana que vem. Beijos e tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto